Olá, turma do quinto ano de Feira de Santana. E aí, vamos continuar com as nossas videoaulas, aprender mais sobre um assunto, estudar. Vamos aí nos preparar, ouvir com atenção as orientações, as explicações, para que você, daí de casa, consiga responder as atividades que a sua prova ou seu professor preparou, né, para ter continuidade aí a esta videoaula. Mas vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje? E olha só, turma, nossa aula agora é de Matemática e Ciências Naturais. E nessas duas áreas nós vamos estudar sobre os materiais são diferentes. A gente já teve, né, uma videoaula anterior, uma data anterior, falando aí sobre os materiais, sobre como eles são apresentados e oferecidos aí pela natureza. Estudamos aí a sua importância, né, na composição dos vários objetos que nos rodeiam, que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Observamos também que os materiais estão aí fazendo parte nas próprias construções, na construção da nossa casa, da casa do vizinho, das ruas, enfim, tudo que está à nossa volta é constituído de matéria, de substâncias diferentes, com características diferentes e, por ser diferente, nos permite usar das várias formas que a gente precisa e adequar, né, cada material à sua utilidade. E vamos lá, a leitura do dia proposta e observação dessa imagem, que mostra aí, né, alguns círculos aí com imagens representando objetos e materiais que estão presentes no nosso dia a dia. E a gente observa que a composição e a forma como eles são apresentados é uma composição diferente e que nos permite fazer tudo que a gente precisa. Então, vê ali, a gente tem a nossa disposição aí, frutas, caixas de papel, copos, materiais que usam plástico, que usam metal, que usam vidro. Então, são materiais de composições diferentes, mas que servem cada uma com a sua característica para que a gente precisa fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, em nossas atividades, seja ela em nossa casa, seja no trabalho, fosse na escola, né, se estivéssemos indo para a escola, mas como não está sendo possível nesse momento, mas estão estudando em casa, então também estão tendo contato com diversos materiais que teriam contato na escola e estão tendo contato em casa também. E assim por diante, não só no trabalho, mas também na rua e nos outros ambientes que as pessoas frequentam normalmente, entre as suas diversas atividades. E aí a gente volta revisando o que são os materiais. Nós vimos aí que os materiais são compostos de matéria, são compostos de substâncias, que quando a gente fala que elas estão em temperatura ambiente, que é a temperatura normal, né, que estão aí expostas, elas podem aparecer em estados físicos diferentes. E algumas dessas substâncias podem mudar de estado físico se a temperatura também variar. Então a gente percebe que as diversas substâncias presentes na composição dos objetos e de tudo que nos rodeiam, podem aparecer aí no estado sólido, podem aparecer no estado líquido, e podem aparecer também no estado gasoso. Nós vimos aí que os materiais em sua diversidade, eles podem ser naturais ou podem ser artificiais. Os materiais naturais são aqueles oferecidos diretamente pela natureza, né, são os recursos naturais. Os materiais artificiais são aqueles produzidos, são aqueles que passaram pelas indústrias para serem fabricados. Lembrando que os materiais artificiais, apesar de serem fabricados, eles necessitam de matéria-prima natural. E aí nós vimos que os materiais naturais, eles têm origem diferentes em relação ao meio natural onde eles são retirados, né? Onde eles vêm? Eles podem ser de origem mineral, normalmente encontrados aí, né, nas camadas do solo. Podem ser de origem animal, quando aí está relacionado ao que os animais podem nos oferecer. E pode ser de origem vegetal, quando a gente fala daquilo que é retirado das plantas. E aí como exemplo de um material muito utilizado para fazer diversos objetos, que é de origem natural, de origem mineral, o ferro, o minério de ferro. De origem animal a gente pode citar como exemplo a lã, né, que é retirada das ovelhas. E aí vai servir para a produção de outros materiais e a produção de objetos. E também de origem vegetal, o exemplo dado aí a borracha extraída de uma árvore, né, da seringueira. E a partir dessa matéria-prima é feito vários outros objetos utilizando aí essa borracha de origem vegetal. E aí a Pró trouxe agora aí uma brincadeira para a gente observar. Uma caixa e dentro dessa caixa alguns objetos. Para que a gente possa identificar a substância ou material utilizado na produção dos objetos que estão dentro da caixa. Vamos lá observar junto comigo. Olha só, o primeiro objeto aí, ou objetos que estão dentro dessa caixa, são garrafas. Olha só, dentro dessa caixa também temos copos. E dentro dessa caixa nós temos aí potes. O que esses objetos têm em comum? Eles têm em comum o material utilizado para a produção de todos eles. Embora a gente perceba aí diferenças, né, nas cores das garrafas, nas cores dos copos. Pode ser que haja diferença em relação também à textura, né? Às vezes mais pesado, mais leve. Um material de uma espessura mais grossa, mais fina. Mas todos utilizam aí o mesmo material. Essa caixa então aí se refere a qual material? Ó, ao vidro. Que é um material produzido, é um material artificial. Mas que depende de matéria-prima natural. Exatamente, né? A base, o material natural, de origem mineral. Que é a base para a produção do vidro. É a areia. Mas vamos lá. E nessa outra caixa nós tiramos aí um bloco, né? Com folhas coloridas. Também aí tem um rolo, não é? Desse material, não é o mesmo tipo. E também uma sacola. Então, essas folhas, esse rolo e essa sacola, né? São objetos diferentes, com funções diferentes. Mas todos esses objetos utilizam aí qual material para a sua produção? O papel. Então, não é o mesmo papel nas folhas, né? É um papel diferente para o rolo de papel higiênico. E também é um papel diferente para a produção da sacola. Todos aí também são objetos industrializados, né? Foram produzidos aí nas fábricas. Mas utilizaram aí o papel. Todos são papel. E aí o papel é, então, um produto, é um material artificial, mas que é produzido de uma matéria-prima natural. O papel é de origem o quê? O papel é de origem vegetal. Porque é feita a partir da substância tirada das árvores, da celulose. E a gente vai para outra caixa. Nesta caixa aí foram guardados também alguns objetos. E a gente vai observar quais são esses objetos. Olha só, um parafuso, uma torneira e uma lata. O que a gente pode observar, embora sejam objetos diferentes, com funções diferentes, eles possuem algo em comum? E é o quê? Essa caixa, então, se refere a qual material? O material, ó, metal. Exatamente. E aí os metais estão presentes na natureza de diversos tipos, né? Aí o ouro é o metal, o ferro é o metal. E aí cada um tem a sua utilidade, tem a sua propriedade. E na hora da produção, lá nas fábricas, nas indústrias, eles são usados para o que melhor se encaixa, né? Por exemplo, o ouro é o metal, ele é utilizado na produção de joias. Aí o ferro vai ser utilizado aí na produção de estruturas, né? Misturado às vezes as outras substâncias para a produção do parafuso, da torneira, né? Aí é produzido o aço, já com a mistura do ferro e outras substâncias e assim por diante. Mas a gente observa que mesmo que os produtos e que os objetos, eles sejam fabricados, e mesmo que eles sejam produzidos a partir de substâncias artificiais, toda essa produção depende de matéria pura natural. Então, a natureza é quem inicia tudo, é quem oferece todos os recursos necessários para que a gente tenha toda essa variedade de objetos e de materiais ao nosso redor. E vamos continuar, tem outra caixa. Desta caixa aí eu vou retirar, olha, uma garrafa, um copo e uma sacola. Aí o que a gente percebe? Esta garrafa não é a mesma, não é igual, né? Não apresenta as mesmas características daquela outra garrafa da caixa, da primeira caixa. E a sacola também não apresenta as mesmas características da outra sacola que a Pau mostrou. Por quê? Porque são feitos aí de materiais diferentes. Então, esses objetos diferentes aí, eles são produzidos a partir de um mesmo material, que é o quê? O plástico. O que eles têm em comum aí é que todos são feitos de plástico. E a gente observa o plástico se apresentando aí de formas diferentes. Todos são de plástico. Mas o plástico é uma substância produzida, não é? De forma artificial. E que tem essa possibilidade de variação de formato, de variação de textura, permitindo que com o plástico possa ser produzido diversos tipos de objetos, cada um com utilidades diferentes também. Lembrando aí que o plástico é um material artificial, que ele é fabricado, mas ele utiliza matéria-prima natural. E vocês sabem qual é a origem da matéria-prima natural do plástico? Olha só, os plásticos, eles são feitos de a base, né? O material principal é o petróleo, que é o de origem mineral. E aí já existe aí o pensamento, e já existe a produção, né? De plásticos utilizando outros tipos de matéria-prima, por entender o alto poder de poluição que os plásticos aí vindo do petróleo tem em relação ao meio ambiente. Então, existem já outros tipos de plásticos sendo fabricados e tem uma decomposição mais rápida e permite que a agressão ao meio ambiente seja menos severa, né? do que quando a gente encontra aí na maioria, na maior parte dos lixos uma grande quantidade de plástico sendo descartada. Além de que o petróleo é um recurso finito, então é muito bom se pensar em formas de continuar usufruindo aí da variedade dos objetos, das utilidades dos objetos, mas pensando em outras formas de chegar até ele. E a gente pode aí observar os materiais em nosso cotidiano. E aí, como a gente fez na outra videoaula, né? Na videoaula anterior, que a gente, além de observar os materiais que são feitos, né? Que são utilizados para produzir os objetos, a gente também observou os formatos, as formas em que esses objetos se apresentam. A mesma coisa a gente pode fazer, né? Com esses materiais que a Ana mostrou agora. Os objetos menores. Lá a gente observou nas construções, nos materiais de construção. Mas a gente pode observar também os objetos do nosso cotidiano. Naquilo que está aí à sua volta, aí à sua casa. Pode dar uma observada aí, ó, ao seu redor. Se estiver na sala, observa aí a sala. Dá uma voltinha na cozinha. Pode ir também até o quarto. E observar a variedade de materiais que tem em sua casa. Que utilizam vidro, que utilizam papel, que utilizam plástico. Como material para a fabricação desses objetos. E que permite aí toda a variedade de utilidade que eles têm para a nossa vida. Mas, além de observar de qual material eles são feitos, a gente pode observar também os formatos. E que muitas vezes essas formas são justamente adequadas ao uso que a gente vai fazer de cada objeto. E aí a gente observa, né? Que cada objeto tem em seu material uma adequação ao seu uso e o seu formato também. Então, a caixa de sapato tem o formato que ela tem por conta do que ela precisa fazer. Que é guardar o sapato. E assim a gente diz diversos outros objetos, né? Por que a bola vai ser arredondada? Vai ter esse formato redondo. Porque ela precisa correr, ela precisa rolar, ela precisa ser chupada, né? Quando é uma bola de futebol. Então, os formatos também interferem na forma como eles vão ser utilizados. E aí, dando uma voltinha, a gente percebe as figuras espaciais. As figuras geométricas. E começa a enxergar aí os objetos do nosso dia a dia. A matemática, né? A geometria aí participando. E aí, observando todos esses objetos, a gente volta e lembra lá das figuras geométricas tridimensionais. Lá quando a Pró falou na aula anterior, a gente falou das figuras geométricas dimensionais, né? Que falam aí das figuras bidimensionais. Que estão em dois planos, onde a gente pode analisar só a altura e a largura. Nas figuras geométricas tridimensionais, a gente consegue enxergar ao redor, né? Por baixo, por cima, dos lados. É como se a gente conseguisse dar a volta, né? Tridimensional, lembra muito a questão do 3D que a gente fala, né? Que é quando a gente consegue enxergar determinado objeto de forma real. Por todos os lados que envolvem esse objeto. E quando a gente fala em figuras geométricas tridimensionais, a gente lembra aí do cubo, também da pirâmide, da esfera, do cone, do prisma e do cilindro. Entre outras, figuras geométricas tridimensionais que existem, né? E que podem aparecer aí nos objetos e em várias outras formas aí do que a gente convive em nosso dia a dia. Mas os principais, né? Os mais visíveis aí dos objetos são essas figuras aí. O cubo, a pirâmide, a esfera, o cone, o prisma e também o cilindro. Lembrando aí que a pirâmide, ela pode se apresentar de formas diferentes, né? Essa que vocês estão vendo aí, por exemplo, lá tem a base quadrada. Então, a gente chama aí de pirâmide de base quadrada. Mas aí existe também a pirâmide de base triangular. O prisma que aparece aí, né? Também pode ser esse. Esse prisma pode ser chamado também de paralelêmpedo. Mas existem ainda outros tipos de prisma. E aí é muito interessante observar toda essa mudança e essa diferença entre as figuras, permitindo que as coisas tenham formatos diferentes. Mas vamos continuar. Quando a gente pensa, então, em classificação dos sólidos, classificação das figuras tridimensionais, a gente pode pensar em dois grupos principais, que são os poliedros e os não poliedros. O que a gente observa aí das figuras dos sólidos, das figuras tridimensionais, quando elas são classificadas como poliedros? Antes, né? Se classificava assim, ah, poliedro é o que não rola, e não poliedro são as figuras dos sólidos que rolam. A gente já não pode entender mais nessa visão, nessa definição. Por quê? O cubo, ele rola. Então, a gente não joga um dado e ele não sai rolando, não é? Mas existem aí diferenças. Existem aí algumas características que a gente pode observar e que permite diferenciar figuras poliedros, né? De figuras não poliedros. Mas o fato de rolar ou de não rolar, a gente não pode mais utilizar para fazer essa diferença. Mas observar que existem aí algumas coisas que os poliedros apresentam, que os não poliedros, eles não apresentam. E aí a gente vai, ó, observar essas características nos poliedros. Os poliedros, eles apresentam aí face, aresta e vértice. Já os não poliedros, a gente não consegue identificar, não é? Porque todas essas características, todas essas formas, né? Dentro da mesma figura. É importante a gente observar que todos os sólidos, eles são formados por figuras planas. E a gente vai ver daqui a pouco, né? Na continuidade da aula, como é que essas figuras planas se organizam para formar os sólidos. Mas, assim, o que a gente pode observar nos poliedros? Face, aresta e vértice. As fases, elas correspondem, ó, a cada lado da figura. O exemplo aqui apresentado é um cubo. Então, face, ó, é cada lado do cubo. A gente pode identificar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces. As arestas, elas correspondem, ó, a junção. Quando uma face se junta à outra, então essa ligação entre uma face e outra, nós chamamos de aresta. É como se fosse a quina, né? Da figura, que a gente chama de quina. E os vértices correspondem, ó, aos ângulos formados no encontro entre cada face. São as pontinhas, os cantinhos, né? Da figura. E a gente vai ver aqui agora como é que a face, as arestas e também os vértices se comportam quando a gente fala de cada tipo de som. O cubo. Lembra aí dessa figura? A gente já trabalhou numa aula anterior. Quando a Tró mostra aqui, ó, esse é o cubo fechado, não é? Na forma espacial, como ele se apresenta. Mas se a gente abrir o cubo, aí a gente chama de planificação do sólido. Olha só, se eu abrir o cubo, eu vou perceber que ele é uma figura espacial formada por figuras planas. E a gente observa o quê? Que o cubo, ele é formado por seis quadrados. O cubo é um poliedro? Sim, o cubo é um poliedro. E a gente consegue identificar aí, ó, as faces. Consegue identificar também as arestas, que são os encontros, né? De uma face com outra. E a gente consegue identificar também no cubo os vértices, que são as pontinhas, né? São, ó, os cantinhos que formam aí a figura. Que objeto do dia a dia vocês podem associar a este formato, a essa forma, a este sólido? Olha só, muito comum fazer essa comparação, é o dado. Se a gente for contar aí, ó, quantas arestas, quantas faces e quantos vértices o cubo tem, a gente vai contar aí no cubo doze arestas, seis faces e oito vértices. Vamos ver outra figura? Agora o paralelopípedo. Olha só, aqui nós temos a apresentação do paralelopípedo fechado, não é? Em sua forma espacial. E aqui nós temos a planificação do paralelopípedo. Um dia esse formato permite a gente perceber que o paralelopípedo é uma figura espacial formada de figuras planas. E a gente consegue enxergar aí dois tipos de figuras planas, ó. o quadrado e também o retângulo. Então, percebemos aí, ó, dois quadrados e um, dois, três, quatro retângulos. A gente consegue também identificar aí, ó, a presença das faces, das arestas e também dos vértices. Então, o paralelopípedo é um poliedro. E qual aí objeto do dia a dia a gente pode associar a esta forma espacial? Uma caixa de sapato ou um outro tipo de caixa, não é? Vai ter esse formato aí, ó, do paralelopípedo. E se a gente for contar aí, ó, os vértices, as arestas e as faces. Temos, então, aí no paralelopípedo seis faces, doze arestas e oito vértices. Agora, nós vamos ver uma pirâmide de base quadrada. Lembra aí que a Pró disse que a pirâmide também pode aparecer com base triangular? Pois é. Se ela aparecer como pirâmide de base triangular, a gente vai observar algumas diferenças, né, na quantidade de figuras planas que foram necessárias para compor a figura espacial. Nesta daqui, a gente observa ela, ó, na sua forma fechada, na sua forma espacial. Mas quando ela é planificada, quando ela é aberta, nós percebemos a apresentação de dois tipos de figuras planas. Um quadrado, que forma a base e triângulos. Quatro triângulos. Nessa figura aqui, a gente também percebe, né? Faces, arestas e vértices. E qual aí seria um objeto, né, ou uma construção ou algo que está presente aí no cotidiano ou nas nossas visões do dia a dia que se assemelha vermelha ou que segue, né, o formato aí dessa figura espacial. Acho que é bem comum, o nome já vem aí originado dessa construção, que é a pirâmide, né, lá do Egito. E aí, nessa figura, se fôssemos contar aí, ó, as faces, as arestas e os vértices, nós encontraríamos cinco faces, né, um quadrado e quatro triângulos, cinco faces, oito arestas, lembrando aí que as arestas são os encontros de cada face, são o que a gente pode chamar de quina, e os vértices que são, ó, as pontinhas, os cantinhos, ó, os ângulos formados aí na junção, né, de todas as figuras planas para compor essa figura espacial. Mas aí, a gente traz também as figuras que não são consideradas aí, não são poliélidos, as não poliélidos. E aí, entra aí o cilindro no seu formato espacial e também planificado. E a gente observa aí que o cilindro, ele é formado por dois círculos e um retângulo. e um objeto aí que a gente poderia identificar, né, com este formato são as latas, né, muito comum a gente associar aí porque o formato da lata é justamente o formato de um cilindro. Nesse tipo de figura, a gente não vai contar aí as arestas, né, não vai contar aí os vértices, a gente pode contar até as faces porque tem as figuras planas e as faces são identificadas através dessas figuras planas. Mas aí não tem como a gente contar aí, por exemplo, vértices porque esse tipo de figura não formou aí, né, os cantinhos, né, os ângulos. Então, elas não são poliedros. Outra figura aí é o cone que também não é poliedro. A gente vê aqui o cone fechado, né, em seu formato tridimensional e agora o cone aberto planificado. E a gente só observa aí que o cone é formado por um círculo e uma figura aqui que lembra o triângulo, mas aí não tem a base reta, né, tem a base arredondada. É objeto aí do nosso cotidiano, um objeto bem comum. A gente pode associar, né, a esta forma espacial. Quem lembra aí? Olha só o chapéu de aniversário, não é? Só não vai ter o círculo aí formando a base porque o chapéu é ovo, né, para encaixar a cabeça de que for usar. Mas o formato do chapéu é o formato de um cone. A casquinha do sorvete também, não é? Também tem o formato de um cone. E aí chegamos aí no objeto muito comum que é a esfera. Então a gente observa também a esfera, a gente não consegue identificar aí a face, né, porque a esfera é um objeto aí que a gente não sabe onde é o começo nem o final, ela é toda, né? Tem um segmento aí contínuo. a gente identifica aí a esfera às vezes ah, é a bola, é a bola, porque é um dos objetos mais comuns quando a gente associa aí os formatos, né, da figura espacial com o objeto do cotidiano, que é a bola. Mas esse formato aí da esfera ainda lá, se apresenta em vários outros objetos do nosso dia a dia. Também a gente chama aí de não poliére. Então, turma, agora é com você, né? Depois de observar aí como as figuras elas se apresentam, as figuras espaciais, tridimensionais, perceber que a gente pode contar dela aí as arestas, os vértices e as partes daquelas que são consideradas poliedros. a gente pode agora responder a atividade, ó, que a sua pró, o seu professor preparou a partir dessa videoaula. Então, ó, espero que respondam aí direitinho, prestem bastante atenção e a pró termina por aqui até o nosso próximo encontro. tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto